Bom dia, como você tá? Eu tô bem, disposto. Tyler? Fred? Acordem. Caramba! Caramba! Quem prendeu a minha porta? O Daniel Amarroziper. Que mancada, hein? Parker está na segunda semana do desafio de encontrar uma mina de ouro na Austrália. Para minerar durante o inverno do Yukon. Agora, na região de Palmer, ele está prospectando a terra da família Fitzgerald. O Jack e a Cheryl tem muito solo virgem, muita coisa que eles não mostraram pra gente. Tudo que vimos até agora já foi minerado antes e eu não tenho interesse nas obras dos outros. Eu fiz isso com Tony Beats durante anos. Se for pra gente minerar aqui, eu quero um solo virgem. Tudo o que acontecer vai ser através do Jack e da Cheryl. E a única maneira de ganhar a confiança deles é passando mais tempo aqui. A primeira dica de Tyler no norte de Queensland levou Parker à família Fitzgerald. A gente está no lugar certo. É, depende do que você está procurando. Os maiores mineradores da região. Tem bastante ouro aqui? Com apenas parentes na empresa, os Fitzgerald deixaram Parker testar um solo minerado há mais de um século. Quando as sobras são lucrativas, quer dizer que o solo é muito bom. Mas obter acesso a uma terra virgem não será fácil. O Daniel e eu vamos fazer o possível pra ter acesso a um solo virgem e conhecer o resto da propriedade deles. Tudo bem. E eles têm outra planta de lavagem que o filho Raymond coordena. O Fred e a Tyler vão conhecer a operação dele. Beleza. Tá bom. Beleza. Vem cá, Daniel. É isso aí. Boa sorte. Vai lá. Vamos lá, galera. Até mais. Boa sorte. Por enquanto, o Jack e a Cherry só mostraram onde eles já estão minerando. E foi legal conhecer, mas pro Parker fechar um bom negócio é muito importante testar um pedaço de terra virgem nos próximos dias. Hoje eu quero me familiarizar com eles e montar o nosso tromel em um pedaço de terra que dê pra minerar, mas pra isso eu dependo deles liberarem um terreno bom pra gente. E isso é uma coisa que nem sempre acontece. Nós vamos dar uma volta pra vocês conhecerem melhor. Legal. Vamos lá. Vamos cair na estrada. O Parker quer conhecer tudo relacionado à história da região. Nesse passeio, eu espero conhecer melhor o Parker e ganhar confiança. Em qualquer lugar do mundo, mineração depende de confiança. Os Fitzgeralds possuem 240 hectares de terra minerável na região de Palmer. O solo é tão rico que se tornou o centro da Corrida do Ouro de 1873. Os pioneiros produziram 28 toneladas de ouro, ou um bilhão e meio de dólares em valores atuais. Cuínas das Minas de Palmer Olha que beleza. É um pedaço da história, Jack. É bonito, não é? Caramba, olha só. É uma caldeira antiga pra mover o moinho. Eu nunca vi isso pessoalmente. Imagina eles trazendo de carroça. Que loucura. É incrível. É, não dá nem pra imaginar. Isso era pra minerar na rocha, usando esse moinho. O ouro ficava nas pedras. A máquina esmagava as pedras, é isso? Sim, esses são os pistões que descem e quebram a rocha em pedaços pequenos. Os pioneiros usavam moinhos trituradores a vapor para quebrar rochas com ouro. Os pistões funcionavam como prensas, esmagando as pedras para extraírem o ouro. Que loucura. Eu nunca visitei um lugar com tanta história, especialmente com pessoas que conhecem a história. Devia morrer muita gente naquela época. Era uma coisa brutal. Mina Estrela da Noite A três quilômetros de distância, Fred e Tyler conhecem a operação na Mina Estrela da Noite, um pedaço de solo virgem que a família alega ser rico em ouro. Vocês já mexeram numa planta vibratória antes? Não. Eu nunca vi nada igual. É um sistema simples. Joga a terra na tremonha. A água lava o material e as pepitas maiores saem com as sobras. Tem que espalhar pra pegar. Tyler, eu vou deixar você com o Jack Ray. Ele vai te mostrar a carregadeira para espalhar as pedras. Depois, para trazer o material e jogar aqui, o Fred vai operar o caminhão pra gente. O que é que vocês acham de pilotar as máquinas? Na última vez que eu peguei uma carregadeira, eu bati na planta de lavagem. Então é melhor me deixar pilotando o caminhão. É, não, não. A Tyler cuida da carregadeira. Esse é o plano pra hoje. Boa sorte. Tudo bem. Vamos a óculos. Vamos pegar o ouro. Eu já operei uma carregadeira. Eu tenho um pouco de experiência. Mas essa é diferente do que eu tô acostumada. Tem bem mais coisa em jogo. Então, vamos ver no que dá. Coínas das Minas de Palmer Tá vendo esses pedaços de aço? A água corria por eles. Eles deixavam o fogo bem forte e faziam o vapor. É super simples. O vapor passava por lá e entrava pra movimentar o motor. É isso mesmo. Você conhece. Essas três caldeiras de ferro alimentavam o moinho nas primeiras operações de mineração em Palmer. Os mineradores trouxeram as máquinas de carroça em 1874. Não acredito. É incrível mesmo. Mas que lugar legal. É bonito demais. Mas ninguém acha que essas empresas de mineração do século XIX tinham lucro. Naquela época, eles vinham de lugares como o Colorado, Vitória, Califórnia. Onde a mineração de ouro em rocha dura era muito lucrativa. Então, eles vieram pra cá, viram a quantidade de ouro no solo e investiram tudo que tinham na mineração em rocha dura. É, isso mesmo. Achando que essa é a produção principal, só que não foi. É, você tem razão. Eu acho que muita gente não entende a importância de tudo isso. Só minerador entende. Olha, você vindo de muito longe. Você conhece a história da mineração de ouro e a relevância, a importância dessas coisas. Pois é. O meu avô ia adorar isso. É surreal. É muito bom ver alguém que valoriza a nossa história. É. O Parker tá fascinado. É uma pena que ele não possa voltar pra casa e mostrar essas coisas. Ah, o avô dele ia adorar. Mas valeu a pena mostrar pro Parker. Vai lá, entra. Vamos lá. Nós podemos seguir viagem? Vamos em frente. 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 Vamos em frente.